Oi, Vlad! Oi! Oi, Nick! Olha! Sim, você é muito forte! Hoje vamos para o Jiu-Jitsu! Jiu-Jitsu! Sim, você vai também? Não, eu vou para a academia! Jiu! 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 Ei! Eu relavo alguma coisa! Você viu? Sim! Homem-Aranha? Você gosta do Homem-Aranha? Sim! Um, dois, três... Vamos! Você é tão pesado! Ok! Nick, acorda! Acorda, meu atleta! Não! Não! Vlad, o que você está fazendo? Brincando com meus dinosaurios! Oh! É para você! Um quadriciclo amarelo! E você? Eu tenho duas canetas! Para fazer o dever de caça! Uau! Muitos dinosaurios! Sim! E são meus! Nick, é para você! Você agora tem dois monster tracks! Oh! Um perudátilo! Oi! Como você está? Nick! Este gosta de carne! Sim! E este gosta de ensalada! Qual você gosta? Purê de batata! Hum! Muito saboroso! Você gosta da carne? Você gosta do suco? Sim! Papi, olha! Uau! Como Hot Wheels! Ok, galera! Vamos! O que você está fazendo agora? Biscoitos! 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 Delicioso! Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto